Olá, eu sou o Antônio Luiz e hoje eu quero conversar com você sobre consórcio, vantagens de fazer um consórcio. Estou recebendo a visita de uma cliente ilustre, a Denise Moreira. Ela já é uma cliente nossa, já é uma consorciada da ARP Corretora. E hoje nós estamos conversando sobre as vantagens de fazer um consórcio, né Denise? Faz tempo que tu fez um consórcio com a gente? Há um ano já. Há um ano? E você recomendaria? Com certeza. Nesse período que tu está pagando o consórcio, tem ofertado o lance, você já está contemplada? Como é que está? Fui sorteado já por quatro meses. Olha aí, quatro meses já foi contemplada. Olha gente, só a atitude faz a diferença, né Denise? Se você ficar pensando, logicamente não adquire. Se ficar pensando que não vai conseguir pagar, que pode perder o emprego, que imprevistos podem acontecer para todo mundo, certamente a gente não faz, né? Você faria se você ficasse pensando? Não. Mas no início ficasse receosa, teve medo, alguma coisa nesse sentido? Fiquei muito, mas agora eu estou mais tranquila, ainda mais que vi que tem credibilidade, que eu até posso passar para as pessoas que querem fazer. E a Tereza, inclusive, tem feito algumas indicações para nós, né? Sim. Tereza, que é uma das nossas consorciadas também. Tem, Terezinha, que é tudo indicação da Denise. E se você quer fazer o investimento, quer adquirir o que você tanto sonha, faça consórcio. É muito mais barato que qualquer financiamento. E além de ser mais barato, a qualquer momento você tem chance em antecipar a aquisição do teu bem sem pagar juros. Às vezes as pessoas dizem assim, Denise, vou guardar no banco. Mas se guarda no banco, tem chance de antecipar? Se você estivesse guardando no banco, você já teria pego todo o teu dinheiro? Então, tá aí, dá a dica da Denise, dá a experiência da Denise, o que você tá esperando. Ligue, o meu telefone é 4799-600-9333. Denise, parabéns. Boa sorte e que realizei todos os teus objetivos. Através do consórcio a gente pode realizar muitas coisas. E tá aqui, ó, mais um contrato que nós vamos estar fazendo com a Denise Moreira.